Música Manhã de quinta-feira por volta das 11h30, uma saída de pista seguido de tombamento foi registrado 5km antes de chegar na cidade de Conquista do Oeste. Informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal é que o condutor de uma carreta tanque acabou perdendo o controle e vindo a tombar as margens da BR. A carreta não estava carregada de combustível, mas estava carregada com produtos de glicerina. A ambulância de Conquista do Oeste foi acionada, mas chegando ao local o motorista recusou o atendimento porque teve pequenas escoriações. Para mais informações acesse o nosso site canaldiario.com.br